Música Nós estamos agora aqui acompanhando um arroz, eu acredito que seja arroz carreteiro. É um risoto de rúcula com tomates secos e mussarela. Então é diferente esse risoto. É, não é como o carreteiro, não é um arroz soltinho. É um arroz mais úmido, mais cremoso, que a nata e o mussarela derretem e proporcionam essa cremosidade na comida. Eu tenho feito essa receita lá em casa e hoje a gente vai fazer uma porção bem maior para o pessoal degustar aqui. Vamos repetir novamente aí os ingredientes e o nome desse prato que a Luciana, lá de Alegrete, faz seguidamente da sua residência. É um risoto de rúcula com tomates secos e queijo de búfala ou mussarela, né? E aí nós fritamos a cebola, refogamos com alho e na manteiga, depois fritamos o arroz. Colocamos uma porção de 10 taças ou uma garrafa de vinho branco seco no arroz. Isso aqui que é feito anteriormente e vamos regando até dar o ponto dele ficar cozidinho. Quanto tempo leva mais ou menos? Em média uns 40 minutos esses 5 quilos de arroz. E qual é o motivo dessa quantidade um pouco grande, a que tem alguma festa, o que se propõe? Nós estamos aqui evidentemente na expoente, estamos aqui na estande do Alegrete, né? Do município de Alegrete e deve ter alguma motivação. Sim, nós somos produtores rurais, plantamos arroz lá em Alegrete e queremos aqui também divulgar o consumo do arroz e que as pessoas aprendam novas maneiras de saborear e aprender a fazer esse grão tão saboroso que é o nosso arroz de cada dia, né? E como é que se faz para ir a Alegrete e comer esse arroz lá em algum evento que vocês estejam construindo? Ah, nós temos a Semana Roseira, que sempre em final de maio, início de junho, é uma semana inteira de trabalhos, né? Com comércio e tudo e receitas, receitas lá, bastante coisa. Vai rodar então uma festa aqui só de arroz? Isso, vai ser uma festa agora com o Quitel. O plantio direto é aquele sistema que revolve o menos possível a terra. No arroz, ele não é aplicado na íntegra. Ele é preciso para o arroz uma correção superficial no solo. E o plantio direto, para nós, tem uma denominação de cultivo mínimo, que é revolver o mínimo possível a terra. Porque por ele ser irrigado, ele possui outras necessidades em que o plantio direto não consegue objetivar. Bom, a nossa lavoura de arroz é a única lavoura do mundo totalmente licenciada. Nós temos hoje conceitos de conservacionistas. Nós temos o IRGA, nós temos a própria Federa Arroz, que possuem departamento e possuem profissionais dedicados para isso. A nossa associação, ano passado, fez a terceira semana arrozeira baseada no meio ambiente da lavoura. Em que nós proporcionamos informação ao produtor, para que ele se adequasse ao Código Florestal Ambiental, o Código Florestal Brasileiro. Inclusive, na nossa página da internet, arrozeiros de alegrete, www. Nós fizemos, a nossa diretoria fez, que é extremamente técnica, fez um documento que reúne todas as leis, todas as especificações técnicas para que o produtor se adecue à legislação vigente. Um protocolo de compromisso. É um protocolo de compromisso. Eu agora, está me fugindo o nome, mas temos lá na nossa página, está lá disponível para download, coisa feita por nós, única no Brasil. E aí, Lúcia, é hora de servir? Hora de servir, vamos ver se ficou bom. Olha o que nos transformou, esse nosso arrozinho aqui, ó. Mas é cremoso. É, a nata e o queijo dão essa cremosidade. A nata e o queijo. O pessoal vai repetir? Vai, mas tem para repetir. Eu queria dizer que você está aqui hoje, não é paeja, não é carreteiro. Não, hoje é um risoto com tomate seco. Mas a cozinheira é essa senhora aqui, ó. Sim, já sei que ela é a métrica. Hoje tu é o assessor. Hoje é a sua assessora, estou aprendendo com ela. Agora estamos fazendo o lançamento da quarta semana arrozeira aqui na Expo Inter, junto aos nossos convidados. Dizendo para que todos participem, né, o ano que vem, em 2011, estamos fazendo isso bem antecipado, porque a gente quer o Rio Grande inteiro em Alegrete, de 29 de junho, de 29 de maio a 4 de junho, no nosso município. Uma satisfação estar aqui, nesse momento, junto à Casa do Alegrete, junto à Associação de Arrozeiros de Alegrete, do lançamento da quarta semana arrozeira de Alegrete, cujo tema vai ser o arroz com o alimento. Então é a importância de marcar e a disposição desse pessoal de se envolver com esse cereal, que faz parte do seu trabalho, do dia a dia, mas também das preocupações com as questões de mercado, e com as questões da nutrição, enfim, da saúde, buscando não só trabalhar a produção, mas trabalhar também o arroz como alimento. E isso é um momento marcante. Presidente, nós ficamos impressionados ontem, porque o senhor não tem parado, tem andado, tem encaminhado, tem emprestijado, tem lançado. Mas ontem, encontramos o senhor na sede lá do Instituto Regulamento do Arroz, lançando ou propicione a oportunidade de nós vermos o que é a cerveja de arroz. É, como uma oportunidade que a gente tem que trazer ao setor, no sentido de agregar um pouco de valor à cadeia, claro que não vai ampliar o consumo de arroz, mas em alguns locais, em alguns momentos, que coisa boa hoje é que pudesse ser servida, além desse gostoso risoto, cerveja de arroz. Porque eu acho que isso também traz uma gratificação maior ao produtor ver o seu produto com diversos usos dentro da cadeia alimentar. E a cerveja é um componente que todo mundo gosta e de arroz é melhor ainda, né? E nós vamos falar aqui com o senhor Valente, um homem compromissado e acha que ele dorme em arroz, pensando em arroz, acorda pensando em arroz, tem a vida toda dele tocada. Ele é um dos técnicos do Instituto Rio Grande do Arroz. E aí, meu caro Valente, como é que está? Nós estamos aqui no Alegrete, né? Fazendo um sacrifício. Que o Anônimos dizia pra gente, há o sacrifício. E o sacrifício está muito bom. E acho que nós estamos nos preparando para a quarta semana arrozeira. E tem que reservar essa data de 29 de maio a 4 de junho. O presidente Dornel já fez o convite enfaticamente. E o arroz vai andar lá nesses dias como o alimento principal. E o arroz é vida, né? E culturalmente, socialmente. E Alegrete tem também uma alta produção de arroz, com produtores com alta produtividade. Lá nós temos o selo ambiental também. Produtores distinguidos que conseguiram, fazendo todo o manejo correto, de forma sustentável. Eles são certificados lá ambientalmente, né? É, alguns. Acho que o desafio é multiplicar isso. E o IRGA tem o objetivo de estimular esses produtores, no sentido de que, quanto mais saudável for o manejo e eficiente, o alimento cada vez vai ser com maior qualidade. Vamos entrar para dentro da lavoura. Como é que está o preparativo para começar logo e seguir do plantio? Porque está agosto, setembro... Já tem algumas áreas, né? Principalmente quem está trabalhando com pré-geminado, devido ao ciclo ser mais longo, já começando a plantar. A preocupação que se tem é que a previsão climática era que agosto era com menos chuva, setembro com um pouco mais de chuva. Pode dificultar um pouco para quem está programado para semear em setembro, mas em outubro é tranquilo. Nós temos uma área já preparada significativamente, a nível de Estado, pronto para plantar se precisar até hoje. Então, temos que estar bem informado, né? E também olhar a nossa televisão, nossos programas, no sentido de saber o que está prevendo, o que vai acontecer, porque o produtor hoje já está mais profissional nesse sentido de estar bem informado. Isso aí, vamos mostrando. Não tem mais gente por aqui. Vamos conversar com pessoas que estão, nesse momento, saboreando e saber o que estão achando do sabor desse arroz. Vamos conversar com essa senhora aqui. Dá licença, boa noite. Como é o nome da amiga? Marinês. Marinês, você está gostando desse prato que está sendo servido aqui? Muito bom. Nunca tinha experimentado. Incrível, muito bom. Meu caro Pontes, o que você está saboreando aqui? Um arroz maravilhoso. É incrível, né? Se a televisão tivesse a possibilidade de captar o aroma, eu diria que ele está simplesmente provocante, né? Com certeza, com certeza. Futuramente, talvez. É isso aí. Vamos deixar o amigo saborear, então. Uma boa noite, seu obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.